A gente tem vários membros da equipe aqui presentes, como foi dito, eu sou o Filipe Pitanga, crítico, curador de cinema. Vou estar prestando atenção em quem tiver o braço levantado para poder já passar as perguntas, mas primeiro, uma salva de palmas ao filme Atmosfera e a Paulo Caldo, diretor, cantador, professor. Vou pedir para a Paulo anunciar todos os membros da equipe que estão presentes, temos alguns aqui, por favor. Boa noite, boa noite a todos e a todos. Vou chamar aqui o Renato Stockler, que é o diretor de fotografia. Camila Coutinho, roteirista. Fábio Acunha, produtora executiva. E a maravilhosa atriz do filme Márcia Figueiredo. Tenho certeza que com tudo o que passamos nos tempos recentes, não só de uma repressão, de sentimentos, de democracia, mas também de direitos, como, por exemplo, um dos mais clássicos de todos, inclusive da dramaturgia, que é velar os nossos mortos, já diria Antígona. Então, nós vemos aqui que não só nós temos um reencontro com nós mesmos, mas também uma identidade territorial, cultural e uma questão colonial que está na raiz do nosso país para poder debater aqui. Eu vou pedir para início, já que temos tantos temas a tratar, e não estamos debatendo curta, mas é muito interessante ter vindo curta, junto com Grace, também com questões territoriais e culturais do país, e com uma atriz e um roteiro que também trazia o som como personagem tão importante como a gente também vai abordar aqui. Um som que está sempre presente no extracampo, um som fantasmagórico, de um corpo ausente. Então, é muito interessante trazer também essas questões que a gente vai poder falar, beckettianas, para podermos traduzir. Vou pedir de início uma pergunta bem simples, para a mesa, para poder também passar para vocês, e quem quiser levantar o braço, eu já anoto aqui para poder passar adiante, tá? E a gente tem um microfone para passar. Eu vou pedir para a Paula e para a equipe presente, falar um pouquinho como é que a ideia surgiu e como cada nome se envolveu com o projeto. Pode ser para a gente começar a rodada? Eu, bom, como diretor, né? Não é muito difícil de explicar, como eu não vou ouvir. Mas, assim, esse projeto, ele surgiu no início da pandemia, e o princípio mesmo dele foi a sensação de se falar do que estava acontecendo com a gente naquele momento, né? Essa questão do isolamento. E ele surgiu bem no início da pandemia mesmo, mas, assim, em março. Na verdade, surgiu comigo e com o Renato, o fotógrafo, porque a gente tinha realizado um filme antes, chamado Abismo Tropical, que é um documentário filmado no dia, a eleição do segundo turno do novo avô, de 2018. E por isso, inclusive, é um dos motivos de que o nome desse animal não está no filme em nenhum momento, porque eu já tinha feito um filme sobre a eleição dele, e eu disse que já foi ter feito um filme, já era demais de tocar nesse assunto. E eu acho que também o filme, a gente não queria transformá-lo num filme com esse tipo de informação política, que a gente acreditava que era um filme, porque a gente fez muitos filmes com essa informação, e a gente escreveu um outro tipo de coisa. Então, a gente começou e o Renato surgiu as primeiras ideias de ser um sítio, de ser um personagem que estava isolado, até porque era uma condição de filmagem, isso é uma coisa bem interessante do projeto, né? Ele surge por uma limitação técnica e artística de se trabalhar naquele momento, né? Então, a ideia era que a gente iria para esse sítio, com a equipe Unigma, um ator só, só que durante os dois anos que se seguiam até a gente finalmente conseguir filmar, o projeto Carro Carro foi crescendo muito mais e se transformou no que ele se transformou. E o João Miguel também, é importante falar que logo no primeiro momento, depois que eu conversei com o Renato, eu também liguei para o João, que já tinha trabalhado comigo antes no Deserto Feliz, e que eu acho um ator dos mais interessantes, incríveis que a gente tem no Brasil. E ele, durante esses dois anos, antes de até chegar a filmagem, a gente preparou esse personagem, se falando sempre, né? Está conversando muito e preparando. Então, assim, o que moveu foi o sentimento da necessidade de se fazer alguma coisa naquele momento e que fosse uma coisa que tratasse mais do aspecto psicológico, sempre com o social por trás, sempre com outras questões por trás, e que tratasse de uma forma mais múltipla, né? Essa problemática. Se não tivesse uma coisa única, tivesse várias leituras, né? Depois eu posso ficar falando um pouco mais sobre isso, mas, por enquanto, tá bom. Eu falo mais. Como foi que o Fracanão se envolveu com o projeto? Bom, eu sou roteirista do projeto, junto com o Diúlio e com o Paulo. Foi um trabalho extenso aí, seis meses de elaboração, e que, além das questões subterrâneas do texto, teve todo o cuidado também em trabalhar imagens, então, assim, cuidado com a arte do cinema, de a gente trabalhar essas imagens de uma forma bastante elaborada, então foi um trabalho extenso. Obviamente, o cinema é uma criação coletiva, né? Então, o roteiro é só a primeira etapa, mas, bom, uma honra trabalhar com o Paulo e ver o primeiro longa. E isso, assim, uma experiência muito rica, porque a gente resolveu realmente, como, né, escavar aí esse personagem deslocado do seu espaço, e, enfim, trabalho cuidadoso da gente realmente trabalhar essas imagens e trabalhar todas essas significâncias que o filme traz. E o que eu acho muito interessante, que dá orgulho também, que é um filme de interpretação aberta, né? Então, assim, cada um vai sair daqui e rissoando com imagens e pensamentos que não vão necessariamente sincronizar com outras pessoas. Foi para cada um se envolver no projeto. Boa noite. Eu faço a Espetora Zinda. Foi um convite que o Paulo me fez. Eu enchi o saco dele para trabalhar com ele. Pedia mesmo. Até tem que pedir. E aí, enchi o saco dele. E aí, quando ele me ligou, me convidando, eu fiquei muito feliz. Porque é meu primeiro longa, né? Eu já trabalhei algumas coisas dentro de outras questões da arte. Mas foi o meu primeiro longa e é esse presente, né? Trabalhar com esse ícone. E João Miguel, o Miriam, a Zezita, que é incrível também, né? E foi uma construção muito interessante num processo, né? Porque, às vezes, eu estou por trás das câmeras. Também trabalhando com produção, às vezes. E aí, eu estou atuando e ter essa generosidade do Paulo também. De a gente ter chegado antes no local. Ter construído esse personagem. Ele me ouvir, eu me ouvir. A gente trocar. João Miguel também conversou bastante comigo. Então, eu acho que isso é muito interessante. Porque tem coisas que estão tão escondidas dentro dela ali, nas ações que ela faz, que foi muito conversado. Então, eu acho que isso é interessante, né? Para a gente saber que... Às vezes, não precisa dizer, né? Só fazer. Precisa agir, precisa andar. É uma voz, um jeito. Um jeito que você pisa também é um jeito de você atuar. De você, às vezes, aprende uma coisa. Às vezes, as costas falam, o pé falam, tudo falam, né? Eu acho que tem um pouquinho dela, dessa construção que revela... Já que revela tanta coisa que ninguém entende, revela também coisas que estão ali escondidas dentro dessa construção que eu fiz. Essa personagem que se tornou tão forte para mim, né? Boa noite. Eu sou a Gabriela Cunha, sou a produtora do filme. Eu sou sócia de Paulo, então a gente trabalha bastante juntos, apoiando o trabalho do outro. Enfim, desde o nascimento da ideia até agora, seguimos produzindo para ele chegar para vocês. Eu queria comentar e falar que o Mário e a Mianda, que estão aqui sentada com a gente porque só acabam em seis, é produtora executiva e produtora do filme do livro. E a Rafa está aí também. O que é o Rafa? A Rafa, assistente de cana, assistente de cana, e a Aline, que está por aí também. Ali atrás, vem esse cartaz aqui, a minha designer, então... Uma salva de palmas, Jair. E agradecer a toda a equipe que tocou essa loucura no meio da pandemia, que não está aqui, mas está aqui. Essa é a Rafa. Boa noite, pessoal. Acho que todo o processo que o Paulo falou, acho que bateu muito para toda a equipe, foi um... Acho que para todo mundo, a gente viveu um momento muito sombrio em certos aspectos, desde que para as artes em geral e para o cinema. Foi um grande desafio para a gente construir todo esse cenário e construir essa narrativa a partir de todo o roteiro de Dani, de Andy e de Paulo. A gente tentar, como a Dani trouxe aqui, nessa questão do desenvolvimento da linguagem, das imagens que a gente vai construir. E para mim é um desafio, enfim, foi um desafio porque eu nunca tinha feito ficção, foi o primeiro momento para fazer ficção e como construir uma ficção que não se tornasse alguma coisa caricata por conta do que a gente estava vivendo ali. Então, acho que a preocupação com a linguagem foi... Girou muito em torno disso, de reforçar alguns... Alguns aspectos quase documentais, assim, em termos de estética, para buscar algo que se tentasse se aproximar um pouco mais desse... Quase desse lugar fantástico, esse realismo fantástico, entre asmas, que o filme traz um pouco, mas de trazer um pouco as pessoas para esse momento. Então, essa questão de uns panos mais longos e construir isso foi um processo que eu falo de bater muita cabeça para chegar nesse lugar ali. E, enfim, acho que foi um momento muito especial também, por outro lado, de contribuir com essa obra. Eu acho que foi uma reflexão para todos que participaram também e de deixar um pouco desse legado, né? Acho que para... Tanto para a gente, mas também um pouco para a história do Paulo, para o cinema também. Para ele foi um processo muito complexo, para estar com o mundo, claro, mas individualmente cada um elaborou de uma maneira e acho que esse filme, ao meu ver, é um filme de maneira do Paulo e a gente tenta a parte de toda a equipe e tentar elaborar um pouco esse processo que a gente passou também. Acho que é isso. Só uma pergunta pontual, antes da gente adentrar as imagens, quanto tempo vocês tiveram para planejar justamente esses enquadramentos mais elaborados, etc.? De praia a gente teve uma semana, né? De praia ali. Mas a gente vinha conversando, lá vamos ver. Não, conversando, conversando, a gente conversa bastante. Conversa que estão trabalhando, como é que estão feitas? Não, a gente está trabalhando, volta de final. Ok, não, foi bom. Elas foram, eu acho que é um... enfim, é isso. Não. Boa noite. Eu sou o Dilden, sou um esoterista também. Eu sou esoterista, eu trabalhei muito tempo com o Cláudio, o Assis e o Tomarceda e o Lírio. Era meio inevitável eu vim trabalhar com o Paulo. E aí caiu nesse dia, nessa coisa maluquice que a gente estava na pandemia, fazendo aquelas festas online e aí uma madrugada depois de uma garrafa inteira de James, o Paulo me chamou para fazer um filme. cada um em sua casa lá e esse processo veio... E ele já tinha uma ideia bem pronta, né, quando eu entrei, que já tinha tal roteiro ali, primordial, assim, que aí eu cheguei e falei, bicho, bora tirar isso tudo do zero aqui e vamos... E a gente saiu derrulhando o filme, assim, e eu acho que o resultado que vocês viram é... bem condizente com o processo, assim, porque tem dia que é uma embriaguez total, tem dia que é uma ressaca da porra, e foi no resultado que eu acho que contemplou o processo. mas eu acho que todo mundo que passou pela nuvem Covid também sentiu um pouco desse delírio, né, então, é bem real para todo mundo. Se alguém tiver pergunta, já pode levantar a mão, tá, senão a gente vai inserindo aqui, tem uma ali, eu posso pedir para passar o microfone. Atenção da cadeira. Oi, tudo bom, com a gente. Eu, eu comecei a pergunta para o Paulo, mas agora eu pensei que aqui na nossa conversa, a gente tem que dar de pessoas que participaram do projeto e estão envolvidas, né, na minha pergunta, então, a pergunta foi para ele, mas se alguém quiser também falar, desculpa. Dentro do filme, a gente falou sobre, o filme, fala também sobre delírio, na pandemia, etc, eu gostaria de saber um pouco mais sobre esses sonhos, essas metáforas e como foi a construção e a produção disso para vocês, como é que vocês pensaram, aonde isso foi entrado no filme e etc. Seu nome? Excelente pergunta, qual é o seu nome? É o que eu ia perguntar. Seu nome? Pedro, vou passar para o Paulo e aproveito e pergunto onde se inseriu a bruxa ali, o nosso Black Phillip, um monte maravilhoso e todos os outros levaneios materiais. Tem uma coisa assim, engraçada, o Walter Rocha, o nosso grande cineasta, ele dizia que o diretor não pode falar do seu próprio filme, entendeu? Ele deu essa orientação que é uma orientação bem interessante, porque assim, para não na tentativa de explicar, até porque eu acho assim, o Pocadene falou aqui, e eu acho que assim, a experiência que a gente, essa aqui é a segunda sessão do filme. ontem foi a sessão, a primeira rescrição do filme pública, então, é um filme que está, vamos dizer, começando bem do início e a gente, a nossa proposta, nossa ideia, é isso, como a gente falou, que é um filme muito aberto, é um filme que ele, a ideia é que se concretize com o espectador, porque inclusive tem uma questão do filme que é assim, o que é delírio e o que não é delírio, então assim, o que é real e o que não é real, que geralmente no cinema, quando tem um delírio, tem sempre um efeito visual e sonoro que quer explicar que aquilo ali não é a realidade, e aí, essa opção que a gente fez é uma opção justamente para que a coisa se complete dentro do espectador, e se complete ao assistir um filme, e eu acho que como, eu acho que é um pouco o retrato do que nós vivemos durante a pandemia e o período fascista no Brasil, então a gente tinha também essa dificuldade, eu acho que todos nós, de compreender o que estava acontecendo, primeiro que no começo da pandemia a gente achava que era dois meses, estava já preparando festa da Júlia, para não sei o que, e não se achava que não ia morrer ninguém, morreu mais de um milhão, então assim, é uma coisa, é uma situação muito, eu acho que o filme ele tem essa, ele traz a ideia de que isso se complete com o espectador, a questão assim, dos sons, por exemplo, dos delírios, é um delírio uma coisa difícil de explicar, um negócio que é complexo, assim, porque ele, de uma certa forma, ele é feito para não ter explicação, uma coisa que não deve ter explicação. Mas você gosta do bode? Não, o bode, o bode, o bode Elvis, é meu projeto, né? Aliás, assim, ele não teve tanto tempo de preparação como um elenco, mas, é um excelente ator, é um excelente ator, é um excelente ator, ele ficou, ele quase falou, né? Ele quase falou, ele quase falou, e tem aquele homem bode também, né? Tem o homem bode também, né? Aquele ali também, alguém pode me explicar o que é aquilo ali? Eu, realmente, eu posso dar uma força. Dá uma força, dá uma força. Vamos lá, a gente está lidando com a morte, de maneira sucinta, a gente está falando sobre a representação de um espírito que também representa toda a identidade daquele personagem, tanto a mãe, quanto o território de onde eles vêm, que não é enunciado, mas o rádio toda hora fala. Ele está em São Paulo, mas ele sente saudade do Nordeste. Nós vemos isso não só na representação da escola do Elenco, ele, Zezita e companhia, também por revisitar a filmografia do Nordeste, eles já atuaram juntos, ele e Peter já atuaram juntos, então, tudo isso trazer, evocar um espírito de uma filmografia que está nos personagens que perpassam o imaginário em São Paulo, ou seja, num deslocamento da imigração. Essa morte, a gente significa uma morte do imigrante, de sentir que está longe da sua terra, o bote significa uma reaproximação dessa terra, e, no final, um resgate que não seja colonizatório, ou seja, que você tenha um pertencimento entre linhas, vamos citar Eduard Glissant, ou seja, fronteiriço, algo que você se coloque através das suas listras, mas não perca as suas listras. E aí, você estaria falando sobre ele voltar à terra, voltar ao ideal com aquele corpo no final, com aquela cena meio David Lynch, uma história real, que ele vai levando ali pela estrada aquele corpo como se pudesse fazer isso juridicamente de fato. Não pode, mas a imagem é muito mais poderosa do que qualquer explicação. Então, ele pode levar de volta sem ser cooptado pela Alemanha, que queria transformá-lo num poeta famoso, outro delírio. E se eu fizesse que ele fosse um final feliz, seria um final pobre, seria um final colonizado. Nossa Senhora! A faculdade é isso? Não tem que gravar para que ele vá. O sol do nacional do Marinho. Maravilhoso. É, não, tem que citar, não, não é, é importantíssimo. A cidade de São José do Egito fica no Vale do Pajéu, na fronteira com a Paraíba, o Vale do Pajéu é o vale da poesia e São José do Egito é a cidade da poesia. É uma cidade incrível, no sertão de Pernambuco, onde as pessoas todas se tratam como poetas e o são da maior parte da cidade. Então, assim, quando a pessoa chega na padaria, a pessoa fala assim, bom dia, poeta. Quando a pessoa vai abastecer o carro, a pessoa fala, bom dia, poeta. Você vai fazer um lanche, boa noite, poeta. E tem uma coisa em São José do Egito que é também incrível, que tem as escolas da prefeitura, escolas de ensino infantil, ensinam poesia. Alfabetismo. Alfabetismo com poesia, eu acho que é o único município do Brasil onde isso acontece. E eu já filmei lá em São José do Egito outros projetos e tinha, eu sou apaixonado pela cidade e por esse movimento das poetas, inclusive existe uma quantidade enorme de poetas mulheres, inclusive a Belinha que fez, tem o Antônio Marinho e a Belinha são os dois poetas que fizeram os poemas que estão no filme. Tem, inclusive, fizeram a mais e tem poemas que acabaram não entrando no filme e que é, enfim, é a poesia popular e é uma outra coisa no filme que quando tem o carnaval ali, que é também um grupo muito interessante do desconhecido que a gente filmou em Santa Ana do Parnaíba em São Paulo, um sítio lá e tem esse grupo que se chama Grito da Noite que é um grupo de carnaval de lá que sai com aquelas caveiras, com aqueles negócios todos e a gente queria uma coisa, uma homenagem à cultura popular e queria ter um carnaval no filme quando a gente viu já tinha, né? Muito melhor do que a gente criasse qualquer coisa já estava lá. E aí que vieram as bruxas na Alemanha que também em Stuttgart que é onde a gente filmou tem um carnaval tem um carnaval um dia do carnaval que é de bruxas. Só que assim, lá é um negócio que eu desfio na rua assim, bem como se fosse uma coisa, uma apresentação uma parada e elas as bruxas que foram lá filmar ficaram muito impressionadas com aquela coisa da fogueira uma bruxaria foi outra um negócio que tem outra bruxada uma bruxada diferente e aí é também uma coisa em homenagem à cultura popular alemã também uma conexão porque também é um carnaval é meio que quase um Halloween mas eu detesto Halloween para o norte-americano mas assim é uma coisa que é não é outra coisa é uma coisa mais medieval inclusive aqui no interior a minha assistente de direção lá ela é uma brasileira filha de um alemão com uma brasileira e ela ela teve que chamar uma pessoa da equipe lá que conhecia uma coisa que era um dialeto que eles falavam elas falavam um dialeto então ela não conseguia dirigir dizer o que eu traduzia o que eu pedia para eles fazerem é porque o meu alemão também é muito bom mais alguma pergunta senão a gente insere aqui da mesa enquanto vocês estão pensando elaborando confabulando pode ser observação também não precisa ser perguntando necessariamente não elogios observações marquem por favor as fotos no Instagram com o filme para dizerem então ver a reprise vamos lá uma pergunta realmente é a construção de personagem nós temos uma das atrizes aqui presentes e há uma construção que as pessoas esquecem quando vem cinema que cinema é audiovisual as pessoas elas se ancoram muito no visual e esquecem do áudio e você constrói dois tipos de interpretação a do corpo e a da voz isso é muito potente no filme queria saber até tendo três roteiristas aqui presentes como foi para vocês e como foi para o diretor poder trabalhar corpo e voz separadamente não sei se foi só na voz o quanto teve em cena e o quanto vocês puderam planejar isso desde a escrita posso começar com o Paulo pode eu acho que é o trabalho do elenco nesse filme eu tenho um orgulho enorme do resultado sabe assim eu acho que foi um trabalho que foi feito com muito cuidado eu digo assim o elenco é pequeno mas é robusto o negócio é um trabalho muito forte e eu acho assim para mim antigamente eu falava que o som é 60% do filme e a imagem 40% mas aí o pessoal os fotógrafos o pessoal meu amigo assim começaram a dizer que eu não falasse mais isso não era legal estar falando que o som era mais importante mas eu acho que o som é pelo menos 50% do filme sabe é claro que assim o som por ser uma coisa que é menos é mais abstrata em muitos momentos né da música ou do tratamento sonoro ele é menos perceptível como claramente como resultado ele é muito mais sensorial do que físico como imagem né e aí tem uma coisa também que eu destaco assim no meu trabalho que eu gosto muito é da questão da música que está inserida ali no filme apesar da quantidade pequena de músicas também são músicas fundamentais para o filme eu gosto muito de filme musical exatamente mas eu acho que acaba fazendo sempre filmes musicais né e eu acho que a música brasileira é a melhor do mundo né não tem outra música igual a nossa e eu acho que quando um agente do cinema se cola na música está fazendo uma coisa muito boa porque ele está pegando carona numa linguagem que é que é a linguagem mais forte do nosso país eu acho e contradizendo com a imagem adoro quando começa a música romântica a camisa dele sepultura exatamente exatamente e aí tem aquela coisa do brega também né que tem um certo preconceito né sobre o brega e eu sou apaixonado pelo brega eu durante um ano da minha vida eu dirigi um programa na KV Pernambuco que se chamava Reginaldo Rei e cujo apresentador era o Reginaldo Ross inclusive aquela primeira música que toca é do Reginaldo Ross só que aí a gente tinha uma questão aí muito mais econômica financeira mas que acabou sendo uma linguagem e a gente não conseguiu comprar alguns fonogramas e a gente recravou com vozes de mulheres que a gente achava que aí muita coisa que a gente acha e não sabe se isso vai ser achado mas assim aquelas músicas pra mim elas são da mãe então por isso que é uma voz feminina no lugar dos cantores básculinos e cantores realmente eu acho que tem uma coisa interessante que nesse processo de contar a história o roteiro se transforma em três na competição do roteiro o outro no momento da filmagem que aí tem a construção dos atores tem a construção da direção da fotografia e o terceiro momento na montagem então assim acho que até nós roteiristas ficamos surpresos com o resultado final porque realmente a gente vai revirando e revirando e o resultado final traz essas significâncias todas aí que transformam o filme assim como realmente como eu tenho de todo mundo que cada um está também querendo assegurar que seu trabalho esteja presente no filme então acho que essa complexidade aí traz para o filme realmente camadas que a gente não imaginava na hora em que a gente compôs os personagens que a gente imaginou esses seres funcionais que a gente que a gente imagina aí no momento da confecção do roteiro e que se transformam em dimensões muito mais profundas passa lá para o Dino e aproveita e passa a pergunta também depois para a fotografia e perguntar como trazer isso para a imagem principalmente o som porque como trazer o som para a imagem o milênio é todo o delírio então a garrafa isso aqui então se os dois puderem responder eu acho que tinha uma coisa também que era da gente conseguir colocar o nome do filme dentro da construção da linguagem e tudo tipo atmosfera em todo momento a gente pensava nisso de como construir essa atmosfera que ia ficar no filme sem ser sem necessariamente esperar a hora da filmagem como é que a gente vai colocar isso eu lembro que tinha umas coisas que eram que a gente dividia por dias o filme tinha dia 1 dia 2 ele passava uma semana inteira e a gente foi deixando isso no meio do caminho porque a própria ideia de tempo não existe dentro dessa coisa aí vira um negócio meio cíclico o cara começa com febre termina com febre essa coisa eu acho que essa coisa da atmosfera que a gente colocava no roteiro está presente nessa onda da cigarra do canto da cigarra que já estava no roteiro tinha sempre uma indicação moscas na luz som de moscas na luz o negócio foi contemplado de alguma forma como fotografar o som isso é sempre um desafio acho que para qualquer linguagem você vai fazer para a escrita também como você falou de criar essas metáforas e construir isso eu acho que a poesia a forma como a abordagem da poesia a poesia permite um pouco isso essa coisa de criar metáforas e poder extrapolar um pouco e não deixar uma peça virar refém da outra eu acho que o som e a imagem dentro do produto audiovisual do que a gente está falando no final das contas permite que a gente crie milhões de camadas dentro desse espectro eu lembro no dia que a gente foi fazer a pós do som o check-up a forma como a gente começa era um tipo 50 vezes mais potente do que aquilo que eu estava visualizando acho que tem essa coisa a gente construiu muito isso de entender o personagem natureza presente também ali mas isso já estava quase introjetado na nossa cabeça a própria ideia de transformar alguns planos em esferas de eco a história da garrafa que você sinalizou você tem a reverberação de algumas imagens ali que vão trazendo essas sonoridades não no aspecto só não só didático da coisa mas ter efeitos sonoros o coaxá do sapo está o filme inteiro voando para lá e para cá o Regis ficava doido ali o cara apareceu um pouco de som direto que fica pegando fólia o tempo inteiro mas é maravilhoso e é muito legal ver o processo criativo de cada um da equipe nesse lugar também foi quase um laboratório de duas semanas que a gente estava quando a gente estava gravando para a construção das personagens também enfim estava muito nesse entorno assim foi muita troca era uma equipe muito colaborativa e parceira que conversava muito nesse sentido de garantir que a gente tivesse essa possibilidade de construir só ia pedir uma desculpa que o festival precisa só liberar a sala para o próximo filme então eu vou passar para a última palavra depois o principal também quiser finalizar mas vou pedir depois que a gente infelizmente tenha que liberar a sala para o próximo filme do festival e porque eu preciso levar essa equipe lá para o NetGávia porque o Lírio também está estreando no filme e falou que não vai começar o filme se eu não levá-los para lá e disse que é me bater eu gosto que batem em mim mas não é o caso tem uma coisa que eu queria muito falar principalmente nesse momento que a gente está passando que tem o negro como melhorou a gente está aí mais na tela eu acho que tem uma coisa nesse filme que eu acho que precisa ter mais e não necessariamente o roteiro traz isso Paulo traz isso mas Paulo tem essa generosidade comigo de dar essa liberdade que é ter mais essa subjetividade de não ter a pessoa negra como marginal como empregada então eu acho que a Zilda é uma espetora é honesta é justa Zezita falou uma coisa comigo que ela disse naquela cena que a gente senta e a Zezita falou assim você é uma policial mas vamos papo de mulher vamos comadre achei ótimo Zezita quando ela falou isso pra mim vamos tomar café de comadre café à terra vocês ao mesmo tempo que delira porque o Milet está ali na embalagem e aí na hora ela fala dele eu acho que você é meio estranho e tal e o Rio aquele é um take gente que eu dou risada mesmo porque Zezita começa a me dar essa liberdade de falar vamos fazer esse papo de comadre porque é uma policial que é a principal da cidade tem essa construção e que não é então é uma mulher preta que está ali dentro dessa subjetividade de ser uma mulher inspetora principal em um lugar e a gente precisa ter mais isso é pequeno parece ser simples mas é necessário a gente precisa parar de ter o corpo preto dentro desse processo de colonização você começou falando da colonização e eu digo pra você esse filme também sai dessa colonização dessa mulher preta empregada agressiva violenta não ela é justa ela tem uma participação de um filme muito importante que sai desse contexto tradicional e precisa ter mais acho que eu vou falar muito mais pra deixar o livro nervoso lá no conversar acho que eu vou ficar falando mas assim eu queria agradecer a presença de vocês todas e todos eu queria dizer que esse ano o Festival do Rio a Premiere Brasil traz uma série de filmes brasileiros e estrangeiros mas vão ver os brasileiros primeiro por favor a gente é e são filmes maravilhosos tem aqui a Lita Artuca Siqueira que é uma cineasta que é a minha vitória de uma nossa mulher eu queria que vocês verem o filme dela nessa mesma amostra então é importante demais a gente tem uma safra esse ano de filmes aqui no Festival eu acho que é muito legal porque são filmes feitos com muito sangue muito suor e eles foram feitos durante esse período terrível respeito da nossa história e são filmes que representam todo tipo de brasileiros e brasileiras todas as regiões então assim vejam os filmes brasileiros e vivam o cinema brasileiro desculpa 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 que isso valeu obrigado nada que isso